Eu sou a Sueli, palestrante do tema de vendas. E boas-vindas, né? A senhora, senhoritas e senhores que vieram prestigiar a palestra comercial. E o nosso tema aqui é um tema que nunca quer calar, né? A gente está sempre envolvido com meta, com desafio, com crescimento, com crise, né? Dizem que brasileiro nasce numa crise e morre em outra, né? Só muda o nome da crise, então a gente aqui em vendas é que faz esse resultado acontecer e a gente tem um compromisso com isso. Eu já sou parceira da DEN há algum tempo, na verdade, cinco anos. Atuo com capacitação, treinamento, consultoria, formação de pessoas, seleção de equipes, né? Formação de equipes também. E me habilito a estar aqui para bater uma bolinha com vocês de uma hora, né? Em cima desse tema. Nosso desafio é grande, em pouco tempo, falar de coisas tão importantes, né? Afinal de contas, é em cima da gente que vem toda uma expectativa de resultado, de desempenho e de faturamento. Bom, vamos encurtar então e ir direto ao assunto. Eu gostaria que se identificasse, levantando a mão, quem atua com vendas aqui? Ok. Eu acho que estamos bem situados, então. Vamos dar início à nossa conversa a respeito desse tema. O título a gente pensou, falar em competência, né? Competência é alguma coisa que está se discutindo muito hoje em dia. Pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. A receita que parece simples, mas a gente sabe que na verdade não é tão simples assim. Os nossos temas, vender mais um mercado que exige cada vez mais esforço e qualificação para justificar preço, para justificar valor, o porquê da tua proposta, o porquê da tua solução ter aquele valor. Identificar clientes potenciais. O que a gente pode fazer para florejar um pouco mais o mercado e ver oportunidades. Transformar os contatos com o cliente em vendas. Os contatos pessoais, os contatos telefônicos, os contatos eletrônicos. Qual é a hora de insistir no MSN? Qual é a hora de largar o MSN? Qual é a hora de mandar um e-mail? Qual é a hora de ligar? Certo? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, para a gente se situar melhor. Como ser mais efetivo no acompanhamento dos negócios, ou seja, negócio começa, amadurece e fecha. E depois disso tem um ciclo de acompanhamento, de monitoramento, que pode gerar novas oportunidades de venda. Vamos olhar isso aí com carinho também. Transformar contatos telefônicos em visitas e também sair da impessoalidade, sair da distância e provocar o encontro pessoal. Para a gente ter mais informação, para a gente ter mais subsídio, para amparar nossa proposta e os nossos diferenciais e sair vitorioso de uma competição. Efetividade no fechamento. Nunca quer calar esse tema, né? Esse tema aí é sempre bem-vindo. E dicas, né? Para todas as fases da venda, desde a prospecção, enxergar clientes potenciais até o pós-venda, que nos preocupa bastante hoje em dia, garantir que o cliente fique satisfeito e continue com a gente. Então, para aquecer, algumas perguntinhas, né? Para fazer a gente pensar. A nossa empresa vende ou o cliente compra da gente? Aqui tem colegas aqui respondendo, né? O cliente compra, o cliente... Eu vendo para o cliente... Enfim, é uma pergunta interessante. O que vocês acham? Faz a gente pensar? A gente é procurado, batem na nossa porta, o telefone toca, eu respondo um e-mail, ou eu vou buscar? A gente tem que buscar, né? Nós vendemos produtos ou apresentamos solução que os nossos clientes compram? O que é uma solução? Atender o que precisa. O que mais? Resolver o problema ou a necessidade do cliente. Isso é uma solução. E, assim, conceitualmente, o que seria o resultado de uma solução? É a soma do que com o que? Produto com? Isso aí. Beleza. Produto com serviço é igual a uma solução. O produto não salta da prateleira sozinho e vai dizer, ó, me compra, eu valho a pena. Não dá para pensar nisso. A solução, ela não está hoje na prateleira do supermercado. O nosso cliente, no mais das vezes, ele é bom no negócio dele. Ele não saca, né, de técnica. Ele não tem conhecimento, ele não tem informação suficiente para fazer suas próprias escolhas. Correto? Vocês concordam com essa afirmação? Falando em tecnologia hoje em dia, as pessoas, no mais das vezes, o nosso cliente, ele é leigo. Eu não é pessoal. Ele depende da gente, ele precisa da gente para a gente apontar para ele qual é a melhor solução, qual é a melhor alternativa, entre tantas que o mercado apresenta, que as empresas apresentam. Ok? Quando a gente formata uma proposta, a gente sustenta o maior diferencial no preço ou a gente consegue estabelecer algo a mais? Preferencialmente algo a mais. O que é o algo a mais? Quer que me dê um exemplo do que seria algo a mais numa proposta? Como? Diferenciais do produto? Do tamanho dele, do número dele? Verdade. Alexandre e Kaique. Estão aqui animados, né, contribuindo com a palestra, que tem tudo para ser interativa, gente. Então, vamos lá. Solução, a gente aponta. Identificar a necessidade do cliente. A gente precisa observar, fazer um estudo prévio, para poder apontar, para o cliente perceber que a gente está querendo vender para ele algo a mais, um diferencial realmente, nem a mais e nem a menos do que ele precisa. Uma solução do número dele. Se ele causa 36, eu não vou vender nem 35, nem 37. Eu vou vender o 36 que ele precisa. Ok? Depois que a gente vende, nós temos convicção de que o cliente vai recomprar de nós ou vai nos indicar? Sim ou não? Olha, tem gente afirmando com certeza, com convicção, sentir firmeza. Vai recomprar. Vai me indicar o primo, o colega, o cunhado. Todo mundo vem comprar comigo porque eu sou bom no que eu faço. O cliente sente firmeza, sente confiança, sente segurança ao negociar comigo. Isso é bom, gente? Faz bem para a saúde? Para o cabelo, para as unhas? Faz. Faz bem para tudo, inclusive para o bolso, né? Cliente volta, cliente feliz, satisfeito, indica. Então a gente tem que buscar exatamente isso. Não é vender uma vez. É recompra e indicação. No nosso negócio aqui, funciona bem esse negócio de indicação? Quem é que já teve uma experiência positiva aqui com indicação? Fez algo bacana e teve uma indicação, vendeu de novo? Olha aí, isso aí. Então essa é uma prática que precisa ser contínua. Estou vendo que a turma está afiada, está ligada. Estou vendo que vocês são identificados com venda. Isso aí. Como vender mais, então, no cenário competitivo? Eu vou apresentar para vocês aqui quatro ações. Simples. No conceito. Aonde que a simplicidade costuma pegar em vendas, hein? É no planejamento ou na execução? Quem acha que é no planejamento? Levanta a mão, então. Nossa, só dois. A esmagadora maioria concorda que é na execução que as coisas meio que se perdem. Tomam caminhos obscuros. Há uma coisa de descomprometimento no ar. Bate uma preguiça. Pois é, vamos ver isso melhor. Primeira ação. O que é um cliente ativo? É um cliente que? Que está comigo. Compra. Recentemente comprou. Implantei uma solução lá, vendi alguma coisa para ele. Ele está ativo. Ele está na minha base de dados. Está ou não está? Eu sei tudo dele? Sei o que ele tem. Sei o que ele comprou. Possibilidades. Estou fazendo pós de venda com ele. Esse cara está ativo, gente. Você sabe nome e sobrenome. Fala. Não ouvi. Vamos lá. Cliente ativo, então. Cliente que está vivo. Determinar a proatividade como DNA da empresa e vender mais para os seus clientes. O cliente ativo. Um cliente que comprou recentemente. Ou há um ano, um ano e meio. Certo? Você ainda está em relacionamento, em ações de manutenção com ele. Ou de suporte. Ou de treinamento. Enfim. Você ainda faz alguma coisa com esse cliente. Você está dando uma continuidade, uma sequência. O que a gente pode promover para esse cliente? Pensando em vender, gente. Vamos lá. Que tipo de ação eu posso promover com o meu cliente ativo? Como? Uma inovação? Eu ouvi aqui upgrade. Então, exatamente isso. A gente precisa relacionar esses clientes. Saber exatamente quem são. Quantos são. Em que tipo de segmento eles estão situados. Investigar o que já foi vendido. O que pode ser complementado. Gente, tem situações em que simplesmente o que está lá, não serve mais. Porque a realidade do cliente, o que aconteceu com ela? Mudou. O negócio dele também evoluiu. Também andou. Também girou. De repente, aquilo que você colocou lá um ano atrás, um ano e meio, não está mais atendendo dignamente. Certo? O desempenho dele está comprometido. O que a gente tem que fazer? Os clientes ativos. Que ação é essa, então? E o upgrade só vai acontecer se eu tiver o que com esse cliente? Relacionamento. Isso aí. Legal. Bacana essa turma. Gostando de ver. Vocês estão ligados. Eu tenho que me certificar da satisfação dele. Eu tenho que ligar. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que...